Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, resolvi que hoje vou fazer alguma coisa útil no meu dia, alguma coisa que vai me ajudar aí nos próximos dias. Então vou fazer marmitas. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu já tô nessa vibe de me alimentar melhor faz um tempo. Então preciso ter comidinhas prontas aí pelos próximos dias pra não sair da dieta, não sair da rotina, conseguir comer bonitinha e certinha. Tô esperando o marido vir aqui me buscar pra gente almoçar. Depois vou dar uma passada na loja pra ver se tá tudo certo por lá. E aí vou no mercado comprar umas coisinhas pra gente fazer nossas marmitas. Vou mostrar pra vocês como tá a situação aqui da minha pia, que eu vou ter que limpar antes de começar a cozinhar daqui a pouco. Ó, a situação é essa daqui. Tem essa loucinha que acumulou de ontem pra hoje. Ontem eu não lavei louça nenhuma. E aí ficou assim. Então vou limpar a cozinha antes de começar. E aí depois provavelmente vou dar uma ajeitada também aqui na sala. Né, não tem bagunça. Vocês estão vendo a mesa tá limpa. Aqui eu tenho que lavar essa boleira que o bolo acabou. Então vou lavar. Uns brinquedinhos que a minha vizinha vai vir buscar. E a nossa bagunça de todos os dias do sofá, que é o sofá aberto, garrafinha e almofada. E às vezes tem a mantinha também. Então é isso. Gente, mudamos os planos. Já tá a noite. Tive que fazer várias coisas hoje. Vou acabar fazendo as marmitinhas amanhã. Mas fui na feira e comprei verduras. Então temos batata, cenoura, que eu compro toda semana. Aqui tem abóbora cabotiã, que eu faço aquele caldo. Então abóbora cabotiã. Aqui tem as carninhas que eu peguei no mercado. Peguei carne moída. E carne assim picadinha pra fazer estrogonofe. Aí aqui tem frutinha. Aqui tem frutinha e frutinha também. Mas eu vou usar esses três aqui pra fazer nossas marmitinhas dessa semana. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só, gente. Aqui eu acabei de colocar a batata e cenoura pra cozinhar. Faço meio que um purê com essas duas. Fica delicioso. Aqui tá a nossa estromanoff de frango. Eu já vou montar as marmitinhas com ele. Frango não, de carne. Ali a abóbora que já tá cozida e eu vou começar a fazer o caldinho. E o arroz que também já tá pronto. Aí pra desocupar espaço por aqui, eu vou montar as marmitinhas que vai ser de estromanoff de carne e de arroz. A abóbora já tá completamente cozida e eu não descarto a água do cozimento porque eu também vou usar ela. Então eu vou passar ela aqui pro meu liquidificador. Tá vendo que ela já tá desmanchando? É nesse ponto que a gente quer. Ó, prontinho. Tá aqui o nosso caldo. E aí não é só isso. A gente vai agora temperar ele. Aí sobrou um pouquinho de água aqui na panela. Eu vou pegar essa aguinha e vou juntar ali porque eu vou usar essa panela pra refogar nosso tempero. Agora eu peguei uma panela grande. Vou pegar de novo meu temperinho de alho e cebola. Agora com o alho e cebola refogado, eu vou colocar o nosso caldo aqui dentro. Aí, gente, a partir do momento que a panela tá quente e você colocou o caldo aqui dentro, você tem que tomar muito cuidado e mexer isso daqui o tempo todo porque ele começa a borbulhar e aí se pingar em algum lugar queima. Foi desse jeito que eu queimei o meu braço aqui, vocês estão lembrados, né? Então não pode parar de mexer isso aqui. Caldo adicionado na panela. Agora a gente vai começar a colocar o tempero. E depois do tempero ele já tá finalizado. Aí vocês podem servir ou guardar na geladeira. Pra colocar o tempero, como eu não vou conseguir ficar mexendo, então eu vou vir aqui e abaixar a temperatura do fogo. Agora eu vou adicionar aqui de duas a três colheres bem generosas de requeijão. Acho que duas aqui já vai ser suficiente. Aí eu vou acrescentar o sal. E o tempero é a gosto. Você pode colocar o tempero que você costuma usar na sua casa. Aqui eu sempre coloco esses temperinhos de feira, sabe? O chimichurri, que inclusive já está acabando. Eu vou colocar o anamaria também. Também já acabou o limão pepper. E vamos misturar. Eu vou deixar o meu um pouquinho mais no fogão pra ver se ele engrossa mais. Eu usei toda a água de cozimento, então ele ficou mais líquido. Vou esperar ele engrossar um pouquinho e já vou desligar. O caldinho tá pronto. Eu vou só esperar ele esfriar pra colocar ele no recipiente que ele vai ficar. Aqui tem a batata e a cenourinha que também já estão cozidas e eu vou só finalizar elas. Aí eu vou terminar de fazer este frango aqui. Esse daqui. E o feijão que já tá ali descongelando, ó. O feijãozinho tá aqui descongelando. Então vou temperar ele pra colocar já nas marmitinhas com o frango e as batatinhas. Esse daqui também vai no frango. E aí depois eu vou fazer o sanduíche de frango ali desfiado. Batatinhas temperadinhas finalizadas. Eu coloquei um pouquinho de manteiga nelas e aí coloquei páprica defumada, açafrão e curry. Essa batatinha, ela é maravilhosa e o feijãozinho tá aqui. Aí eu coloquei ele no fogo bem baixo pra ele ir descongelando ali, que tem um pouquinho ainda que tá congelado. Então ele vai descongelando. E eu peguei essa frigideira pra gente fazer aquele franguinho que tá ali. Tchau. 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 Ai gente, já anoiteceu e eu vim terminar agora. Mas tá aqui missão cumprida. Deu cinco marmitas pra mim e cinco pro marido, que é um pouquinho mais, uma quantidade maior de comida do que a minha. Aí ali temos caldinho, que é o caldinho de abóbora que vocês viram. E aqui os sanduichinhos que eu fiz. Meu papel filme acabou. Aí eu coloquei nos alumínios. Mas é isso aqui, ó. Ele ficou bem gostosinho. Eu fiz um pacote inteiro de pão. E ainda sobrou um pouquinho do recheio. Mas é isso. Eu vou tampar e levar pro congelador agora. E finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra mim e comenta aí o que você achou do vídeo. Um beijo e até a próxima.